ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Criança de um ano é internada com queimaduras e hematomas no corpo. Mãe e padrasto são suspeitos de maus tratos. Na Zona Leste, homem é preso suspeito de obrigar a adolescente a manter relações sexuais com ele. O ônibus coletivo tem pane mecânica e pega fogo no Distrito Industrial. Eleições 2018, prazo para pedido de emissão da segunda via do título eleitoral, termina nesta quinta-feira. E uma denúncia à obra sem licença ambiental causa danos em ramal de Manacapuru. A situação piora com a ação de invasores na área. O Jornal em Tempo desta terça-feira está no ar. Olá, boa noite. Uma criança de um ano está internada no Hospital Platão Araújo, na Zona Leste aqui da capital. O padrasto informou que a menina se machucou depois de uma queda. Mas a polícia é suspeita de maus tratos por parte dele e da própria mãe. A criança apresentava marcas de queimaduras nas mãos, pés e no rosto, além de hematomas por todo o corpo. A menina deu entrada no hospital na noite do último sábado. Ela estava bastante debilitada e por isso foi encaminhada para o setor de reanimação infantil. Segundo informações do Conselho Tutelar, foi a equipe médica que estava no plantão no Hospital Platão Araújo que chamou a polícia depois de ver que as queimaduras e hematomas não se tratavam de uma queda e sim de possíveis maus tratos. A gente se deparou com uma criança com várias hematomas no corpo, olho roxo, o rostinho provavelmente estava queimado. O segundo médico era um tipo de queimadura, os pés, as manchas, algumas hematonas e a questão da debilidade dela. Ela estava muito fraquinha por conta do peso. O caso foi levado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde foi instaurado o inquérito de lesão corporal para apurar a autoria do crime. A mãe e o padrasto já foram ouvidos e liberados, mas estão sendo investigados. A criança segue internada em estado estável. Ela deve passar por outros exames no Instituto Médico Legal para confirmar as agressões. O pai biológico da menina, que mora no lago do Janauacá, está vindo à capital para acompanhar o caso. Um ônibus sofreu pane mecânica e pegou fogo na Avenida Buriti, Distrito Industrial de Manaus. A fumaça era vista de longe. Todo incendiado, já era. O incêndio foi por volta das 9 horas da manhã. O ônibus da linha 619, que vai para o Puraquecuara, pegou fogo na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. De acordo com o motorista, o ônibus começou a apresentar problemas desde o centro de Manaus. E quando chegou nessa parte, aqui da Avenida Buriti, o fogo tomou conta. O motorista tentou apagar as chamas com o extintor de incêndio que estava dentro do ônibus, mas não conseguiu. O fogo iniciou pela parte externa do ônibus, mas ao deslocamento ele notou faísca no motor, próximo ali da cabine. 15 mil litros de água foram utilizados no controle das chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O ônibus vai passar por uma perícia técnica e a empresa vai abrir investigação para apurar as causas do incêndio. Um homem foi morto a facadas dentro de casa na Betânia, Zona Sul da capital. Ele estava desaparecido desde domingo. O corpo foi encontrado no quarto desta casa, na rua Aristides Magvinier, no bairro Betânia. A vítima estava com a cabeça coberta por um lençol. O pano justamente era somente para cobrir o rosto dele. Com certeza o infrator não queria olhar nos olhos da vítima e cobriu o rosto dele. A família da vítima, que não quis gravar a entrevista, tentava entender o motivo do assassinato. A polícia foi acionada por vizinhos. Acreditamos que houve ali uma luta corporal bem breve, né? E possivelmente aí o infrator veio a roubar alguns pertences dele. Segundo informações de alguns moradores aqui da área, a vítima era calma, discreta e não tinha desavença com ninguém. Nós conversamos com uma das vizinhas que não quis se identificar e relatou para a gente que já sentia a falta dele desde domingo. E quando foi ontem, ele não abriu o bar, como de costume, todas as segundas-feiras ele abre. E aí a gente esperou até hoje de manhã e novamente sentimos a falta da movimentação. Ele não abriu para limpar nem nada. E aí a gente resolveu chamar a polícia. Segundo informações da polícia, Luiz Gomes Pereira, de 53 anos, foi atingido com duas facadas, uma nas costas e outra no pescoço. A polícia técnica científica esteve no local para fazer a perícia. Logo depois, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. O sindicato dos policiais civis está preocupado com a quantidade de servidores nas delegacias. A maioria terá de dobrar a carga de trabalho com a ampliação do número das centrais de flagrantes aqui na capital. Das 30 delegacias da capital, 15 são centrais de flagrante. Quatro passaram a atender em horário diferenciado essa semana. Uma delas é o 11º DIP, no Coroado. A ideia é que as centrais de flagrante funcionem 24 horas, com atendimento de ocorrência, registros de boletins, investigações e até prisões. Mas para o sindicato dos policiais civis do Estado, não há efetivo suficiente. Nós aprendemos na academia que a menor unidade policial são dois. Ou seja, quando você trabalha com um policial, você coloca um policial numa delegacia, você está prestando um desserviço à sociedade. Segundo o sindicato, são 1.800 profissionais entre investigadores e escrivães para atender todas as delegacias do Estado. Pouco mais da metade trabalha na capital. Quando a população sabe que ali é uma delegacia, ela não entende que é apenas um policial. Ela quer o retorno para a necessidade que ela tem. Então, assim, com o efetivo que está sendo apresentado, não teria como o sindicato refutar, porque não há condições de trabalho. O sindicato tenta conversar com o delegado-geral sobre a deficiência e deve levar o caso ao Ministério Público. Nós solicitamos nota da Secretaria de Segurança Pública e também da Polícia Civil sobre a situação, mas infelizmente até o fechamento desta edição não tivemos resposta. A seguir, prazo para solicitar a segunda via do título de eleitor termina nesta quinta-feira. É já já. Legenda Adriana Zanotto